Fala galera, aqui é o Balto com mais um vídeo de Last Day e hoje a gente vai dar farmada aqui de um modo econômico aqui que é o modo certo de fazer né, eu costumo fazer vídeo aí gastando arma, sei lá o que, pro vídeo ficar mais rápido, vai ficar mais de boa né, mas hoje a gente vai aqui ó no modo econômico com a roupinha ruim, com 10 cenourinhas e duas pastas, até fiz um vídeo falando aí de como juntar recursos, de como ser econômico, se não viu a nossa série apostila Last Day, a gente tá postando tá, então aqui como eu estou com cachorro, provavelmente uma pá vai adar tá, não devo gastar as duas né, mas sem cachorro aí você gasta duas pá, essa roupa aqui às vezes eu uso ela, às vezes eu não uso, tem vezes que eu vou com a outra né, mas tem vezes que eu pego e faço ela, porque ela é muito simples de fazer né, aí tem vezes que quando ela já tá acabando eu já faço essa aqui né, e tem vezes que eu já faço essa daqui mesmo né, só que essa aqui já gasta um pouco mais né, então a gente vai aqui ó, na prendeira vermelha aqui, e eu esqueci de pegar a moto, a gente vai pegar a moto e vai nela ali, então galera chegamos aqui ó, a nossa moto toca pretona topzera, então vamos aqui ó, o negócio, a gente vai começar aqui ó, pra não tentar tomar muita porrada né, é claro que aqui pra mim ó, isso é um pouco mais fácil, porque a cachorinha aqui ó, dá muita porrada né, então é muito de boa né, então aqui ó, vamos desviar aqui né, aí tem que no modo econômico aqui ó, a gente tem que ficar bem atento tá, não levar muito cuspe à toa não, não levar muito pulo à toa dos gordão igual o fico tomando tá, já é o que, já é pegar as frutinhas que a gente vê aqui ó, pra gente já usar essas frutinhas hein, pra economizar a cenoura ali, que vai dar uma porrada e rodar né, sem o cachorro aí pra quem tá começando vai ser a mesma coisa tá, só que tipo assim, você vai gastar um pouco mais de arma né, que é o que, se eu não me engano era uma paineia que eu gastava, quase duas, aqui ó, deixa eu ver, vou usar essa frutinha, cadê a frutinha, deixa eu comer aqui, bater no pequeno primeiro ó, pra gente matar ele, pra gente tocar uma porrada só do grandão ó, e ficar atento aqui ó, pra fugir, sem falar que como a roupa é mais fraca tá, o sapato dela corre menos né, então a gente fica mais lento aí também, pra fugir das paradinhas hein, ó, vai cuspir aqui não, cuspir aqui não, vai aqui devagarzinho ó, o outro ele, o outro vai me ver hein, o outro vai me ver, vai me ver nada, me viu nada, beleza, já vamos pegar essa frutinha aqui também, já dá uma comida dela, vamos arrancar essas frutas hein, beleza, beleza, tá de boa, vamos aqui ó, devagarzinho aqui ó, aqui atrás, aqui atrás, com calma, suave, na boa, na felicidade, e já tá, era o jumbi, você vê que a pá quase mata né, velho, a pá é muito boa, eu gosto da pá porque ela é fácil de fazer as armas aqui que tem, ela é mais em conta pra fazer ali ó, ela não é, não pede uns itens mais cabuló, aqui aqui já pede mais itens, ó, esse daqui já pede menos, mas pode até ser também tá, esse daqui também é bom, mas no início ali o couro é bem chatinho de fazer né, igual aqui ó, aqui a gente pede couro, então, a, a, a pá aqui ó, madeira é fácil, você vai farmar madeira aos montes ó, nossa senhora ó, e aqui, o que que o bicho pega ó, então madeira ali você vai farmar aos montes, você vai ferro é fácil de farmar né, que você farma prego, ó pra você ver, ele deu tudo acabando né, isso aqui ó, isso aqui eu já vou querer tá, isso aqui acho que eu vou usar um negócio desse, eu não quero essa roupa ali não, ok, vou usar esse chapéu aqui ó, pra ficar no lugar do meu aqui ó, pra não gastar e eu vou por aqui assim ó, beleza, vamos gastar essa arminha dele aí hein, vou gastar essa arminha dele né, eu tô aqui explicando pra galera, o cara já veio mexer a porrada véi, como assim, não pode não, tá vendo que o bota tá gravando rapaz, então vou aqui ó, com o canozinho, aqui ó ó ó ó ó ó o verdinho ó, o bicho que eu vou dar uma porrada, já vai trocar papá aqui ó, já era, já era, já era, então vou voltar com a nossa segunda pá aqui, tá de boa, vamos aqui devagarzinho, zubi rápido, mas o que vai morrer é mais rápido ainda, já era, já era, até agora eu não vi loot nenhum, será que aqui tem o porão? Será que esse mapa vai ser do porão hein, vamos descobrir agora, aqui ó, e o Wanda não me viu, é do verde hein, é do verde, vai morrer, vai morrer, fica atento aqui ó, pra mim correr do poro dele hein, isso nem vai pular, ih rapaz, mas ele nem vai pular, eles podiam fazer a modificação da pá né, lançar a modificação da pá ia ser top né, porque a pá eu uso bastante aí, tá pulando ó, tá pulando, mas vai morrer, então vamos aqui ó, vamos continuar, vamos continuar aqui, vamos de boa, cadê que, cadê que, cadê que ó, mais uma frutinha, mais uma frutinha, olha esse lobo aqui tem que encher minha energia aqui ó, ele é forte, ele é forte pra cacete né, já vamos completar aqui com a frutinha, boa que eu tô usando aqui o chapéu do boot ali ó, ih rapaz aqui, aqui complica tá, ó já tem um verdinho ali ó, ó já veio o grandão, o grandão já me viu de longe desse do grandão verde também, olha ó, vamos ver, vamos ficar atento aqui pra ele pular, tá, achei minha energia aqui hein, tá de boa, nem quis pular, nem quis pular, nenhum desse tá querendo me pular hoje hein, cacetada, agora vai ser aqui ó, vai ser o lobinho, o lobinho a gente vai matar na porrada né, matou, agora esse daqui ó, ih já tá vindo outro, ih tomei um cuspe, já era, já era, já era esse aqui também, então vamos aqui ó, deixa eu ver ó, não tem frutinha, deixa eu comer mais duas cenouras aqui né, vamos ver que as 10 cenouras aqui dá de boa né, e olha que eu não achei nenhum loot ainda né, porque quando a gente acha loot geralmente a gente acha comida, algum alimento ali que já dá vai dar para dar uma enchida boa na gente hein, e ó ó, e é um boot hein, é um boot, é um boot, é um boot, tá farmando, tá farmando, toma quem tem arma de fogo não, ó, não sei o senhor, ele tá com martelão, se ele fosse me dar essa martelada ali eu tava ferrado hein, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, matou ele da Scarlet, matou ele Scarlet, nossa senhora, agora eu vou ficar chamando zumbis pra, ó, o zumbi que matou ele ali, acho que o zumbi que matou ele, valeu zumbi, você é o cara hein, vamos ver se aquele martelão ali vai tá de boa, deixa eu encher minha energia aqui, agora acabou minha cenoura, meu chapéu ali acabou também né, já vamos tacar isso aqui ó, já vou comer isso aqui ó, né, e já vou tacar meu chapéuzinho aqui ó, deixa eu ver o que que tem de bom aqui, olha o tempo de coisa que ele tinha, o martelo aqui tá acabando, a gente vai usar, eu vou usar essa calça aqui, sabe brasil eu não quero aqui ó, eu vou pegar o restante das paradinhas aqui ó, isso aqui ó, vai me ajudar a farmar hein, e já vai me ajudar na farmada boa, eu não vou precisar de três não, então deixa só os dois aqui ó, e vou fazer aquele mesmo esquema aqui ó, pra ele dar trocada de arma, né, já vou deixar você aqui, já vou pegar a calça ali pra gastar ela, então vamos, vamos pro meio aqui ó, pra ver se a gente vai achar algum loot hein, ver se a gente vai achar algum loot aqui, não vi loot nenhum, deve ter porão aqui no meio hein, se eu não vi loot nenhum ainda, e ó, falei que era o porão, falei que era o porão, esse lobo aqui já era hein, cadê minha cachorra, minha cachorra deve ter cansada hein, nem vi se ela cansou, o que aconteceu, né, já vou matar esse bichinho aqui ó, pra gente pegar as itens dele hein, já tem um bocado zumbi ali hein, a pá também acabou, a pá acabou, nossa senhora, agora ferrou, e ó, como esse lobo tá vindo, eu vou sair tá, vou sair daqui, porque até que eu troco de arma aqui ó, ele já me matou né, então vamos sair, então aqui parece que tem uma caixa de evento aqui ó, ó, vai vir a pá pra cá né, eu vou fazer mais atadura ali ó, tanto ele pra liberar um espaço, pra ficar de boa, tranquilão, já vou tacar pra cá aqui ó, opa, vou me tacar pra cá, beleza hein, o resto ele tá tranquilo, eu vou ter que achar uma energia com isso daqui mesmo hein, então vamos entrar aqui de novo, ó, já tem um peru aqui ó, já vou matar ele, cachorro que é petisco que nada, como eu vim com arma fraca aqui, a cachorra deu muita dentada e já cansou hein, ó aqui ó, já tem um grandão morto aqui hein, eu quero bichinho ali, deixa eu matar vocês, tranquilo, de boa, suave, já era, cadê o outro aqui ó, ó, já tem um morto ali, matar esses bichinho tudo aqui ó, franguinho pra nós, de boa, já vamos aqui ó, já vamos aqui, vou matar o peru também, já era, vai, 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 vai na sua casa hein, vamos aqui ó, já vamos pegar você que você corre muito, ó, o outro ali correu, correu também, estiver atrás dele, não vai ficar assim não, aqui ó ó, tá fugindo véi, bichinho tá fugindo demais, ih, vem de cara pra mim ó, só pra correr ó, já era também, já vou matar, tá todo mundo aí ó, ao redor aqui do, do porão né, eu não vou não entrar lá no porão dessa vez aqui, porque tanto que eu tô bem fraco, e tanto porque, ó, deixa eu matar ele aqui, mexer, A intenção aqui é me farmar, né? Eu quero pedra e ferro, né? A gente vai matar isso daqui também A raposa ali picou a mula Ué, a raposa é a mula, né? Como que a raposa pica a mula? Volta aí, não dá? Foi lá pra baixão, ó Vai morrer, vai morrer Já era, já era Vamos dar uma circulada aqui, ó Que eu acho que eu matei a galera toda, hein? Deixa eu ver se tem mais zumbi pra cá Porque quando eu colocar no alto pra farmar Eu não quero esses zumbis vindo em mim, não Não quero esses zumbis vindo em mim, não, hein? Mais uma frutinha aqui Então vamos ver o que vai vir nos loot aqui Nesses loot do porão De aguardar meus itens aqui também, hein? Então já vamos abrir aqui, ó Beleza, tá? Eu já vou deixar algumas coisinhas Nem sei o que eu vou deixar Vou deixar aqui, ó, tudo Isso aqui pode equipar, tá? Equipar aí, essa calça aqui, ó Pode ir embora Vou jogar tudo pra cá, ó Só pra me liberar um espaço aqui, ó Deixa eu pôr aqui, ó Só pra me liberar espaço Vou pegar os outros negócios A gente volta naquele ali Ó a mesinha aqui, ó Tem até uma bajuzinha Tem um sofá Tem uma garrafa ali do lado do sofá Que eu estava enchendo a cara Aqui, ó Mais um aqui O bom do porão aqui Que vem tudo junto, vem tudo junto, né? Fica até mais fácil pra achar, hein? E se tiver a moral de fazer isso daí, hein? Então vamos vasculhar aqui também Vamos ver o que aqui vem O que aqui vem Uh, caraca, hein? Veio até uma shotgun, velho Que topzera Então agora vamos organizar esses itens aqui, tá? Então aqui, galera Eu já apaguei alguns itens Que com certeza eu não vou levar Alguns outros aqui Eu vou ver se eu vou levar ou não, tá? Esses itens aqui a gente vai tacar na nossa motoca lá Né? E esses outros aqui a gente vai usar pra farmar Então vamos lá achar a nossa moto Pra gente deixar lá Ó um boot aqui, ó um boot aqui, ó um boot aqui Nossa, esse aqui tá do perigoso, hein? E tá fugindo, e tá fugindo Nossa, se ele me dar muita porrada Ó, ó Isso, senhora Ele vai me dar uma martelada Eu já usei ali Vai morrer, filhote Ah, rapaz Nossa, aqui não, hein? Nossa, o tanto de coisa que ele tem aqui Ó, eu quero isso daqui, tá? Porque a gente vai quebrar muita paradinha Ó, me dá isso daqui Ele já limpou a floresta ali pra mim, hein? Eu quero você Tá? Ahn Acho que eu não vou usar isso tudo Tá? Isso aqui pode apagar Deixa aqui Me dá você E você E esse ferro aqui, ó Já vou pegar esse ferro aqui também, tá? Esse ferro vai vir pra mim Daqui a pouco eu volto Vamos lá na motoca? Então o que a gente vai deixar na moto aqui, ó? A gente vai deixar isso daqui, tá? A gente pode colocar aqui, ó Isso aqui já com certeza Eu vou levar Acho que eu vou deixar até você aqui, ó Não vou usar isso aqui, ó Já ganhamos isso E isso aqui, ó Muito lucrativo Só que eu vou deixar Aqui assim, ó A gente vai comer essas frutinhas aqui Vou deixar só uma Se ele tiver mais Ele vai pegar, né? Isso aqui por enquanto Deixa aqui se eu precisar, né? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar no alto Com isso aqui na mão, tá? Eu coloco no alto aqui Com isso aqui na mão Porque eu vou tá fazendo Na verdade eu vou tá editando o vídeo, né? E eu já fico atento, né? Na hora que o escuto tá ele atirando Eu sei que é um boot que tá vindo Ele já vai meter tiro Eu já vou enchendo energia, tá? Então esse daí É um modo muito econômico Você vem com pouca coisa E sai do mapa Recheado aí Vale muito a pena Espero que você tenha curtido Eu sou o Boto Tchau 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 Tchau